O Ministério Público Federal recorreu ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do TRF-4, que considerou que o próprio tribunal não tem legitimidade para propor ação de reparação às vítimas do acidente aéreo envolvendo o time da Chapecoense. O acidente aconteceu em 2016 e chocou o país. Amanda Mustafa traz as informações. O MPF ainda pediu que o recurso seja recebido com efeito suspensivo devido à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em prejuízo das vítimas do acidente aéreo e seus familiares. O acidente ocorreu em novembro de 2016. Matou 71 das 77 pessoas que estavam no avião, que transportava jogadores, comissão técnica e dirigentes da Associação Chapecoense de Futebol, além de jornalistas e convidados para a Colômbia, onde o clube brasileiro disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. No recurso especial, a Procuradoria Regional da República defendeu a legitimidade do MPF para propor a ação, por se tratar de direitos coletivos, envolver interesse dos filhos menores das vítimas do acidente aéreo, bem como a existência de direito individual homogêneo de relevância social. Nesse sentido, o MPF indicou contrariedade da decisão da Corte com a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal.